Agora um flagrante, vindo do Nordeste Mineiro, presta atenção, um rapaz armado, ele invadiu uma escola e... Ué, gente... Ah, meu Deus do céu, ele invadiu uma escola armado, isso foi em Virgem da Lapa, à procura de um desafeto. Desafeto é aquela pessoa que eles usam essa expressão pra dizer que tem bronca, né? E ele provocou um pânico, ué, tá todo mundo falando de problema de violência na escola, isso é ele? Ah, o pessoal fechou a porta, né, Jarão? E ele, abre isso aí, abre isso aí que eu vou resolver. Ah, tá com uma faca, né? Nossa, o Deus do céu, uma aluna grávida, ela pulou do primeiro andar do prédio no meio da confusão. Ué, ela tá ouvindo o noticiário falando de ameaça contra a escola, entra alguém com a faca lá? Ó, é o desespero, gente. Ué, o caso foi registrado por uma câmara de segurança. Deixa eu chamar o Fantônio Pessoa. Ô, Fantônio, tudo bem que o sujeito entrou lá pra um alvo específico, que já tá errado. Mas nesse contexto que a gente tá falando de violência contra a escola e ameaças e fake news, ué, a preocupação foi geral aí, né, Fantônio? Boa tarde. Boa tarde, Nicomédo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédo, nós estamos falando também de um possível caso de bullying e outras circunstâncias que serão investigadas pelas autoridades a partir de agora. Esse cidadão com a camisa escura é um aluno da escola, tem 19 anos, e segundo informações que foram apuradas pela polícia, ele tinha um desentendimento com um aluno de 16 anos. Isso porque alguém escreveu uma frase no quadro da sala de aula alusiva a ele. Ele não gostou a respeito dessa frase que foi escrita e queria apurar quem foi que escreveu. Quem foi que escreveu a frase que ele não gostou. E nessa conversa de quem foi, quem foi, quem foi, isso aconteceu de manhã cedo. Quando foi à tarde, ele voltou à escola, num horário diferente à que ele estuda, invadiu a escola armado com uma faca, e aí ele foi até a sala de aula, só que um aluno percebeu, e aí eles entraram em luta corporal, ele foi perseguido pelos corredores da escola, aí o momento em que ele entra, a imagem está aí, o momento em que ele entra em luta corporal com um aluno que bravamente conseguiu tirar a atenção, ele foi perseguido, depois ele volta novamente, só que quando ele volta, os colegas já tinham trancado a porta. E aí você observa que aí o momento que ele foge, sai correndo, quer ver que daqui a pouco ele vai voltar? Aí, ó, ele volta, aí ele tenta entrar na sala, a porta já estava fechada, só que aí os alunos, com medo, começaram a pular do primeiro andar. Alguns tiveram, pelo menos um dos alunos teve fratura no tornozelo, essas pessoas que pularam do primeiro andar, a altura de 5 metros, tiveram que ser atendidas nas unidades de saúde de Virgem da Lapa, mas felizmente, apesar de ferimentos graves, outros leves, todos já estão em casa. E durante esse corre-corre, a polícia militar foi chamada. Só que alguns pais, pessoas próximas à escola, chegaram até o local e fizeram a contenção do cidadão, desse jovem de 19 anos, até que a polícia chegasse. Quando a polícia chegou, recolheu esse cidadão, que foi levado rapidamente de Virgem da Lapa para Araçuaí, até mesmo para preservar a integridade física dele, para que ele fosse apresentado à polícia civil. Bom, mas vamos lá. A suposta motivação dessa invasão seria, por conta dessa frase escrita no quadro da escola, poderia ser um bullying, a questão desse cidadão, por que ele ficou tão emocionalmente desequilibrado, fora de controle, segundo informações de parentes, por que ele está em tratamento de problemas emocionais, psicológicos, ele estava instável emocionalmente e possivelmente teve uma reação adversa em relação a essa questão, a essa frase que foi escrita. Mas ninguém, em sã consciência, imaginava que ele fosse capaz de fazer isso. A faca foi apreendida e agora Nicomedes, primeira coisa que é importante nessa situação toda, é que a própria população, a sociedade de Virgem da Lapa, não tenha um olhar discriminatório para esse aluno, porque com problemas emocionais ele precisa de estabilidade, a família dele precisa de estabilidade. Então já vou fazer aqui meu pedido, Nicomedes. Vai ser feita a apuração dessa situação, a polícia militar vai fazer a orientação, a polícia civil investigação, mas é nesse primeiro momento a situação igual essa de instabilidade, é a questão que a gente chama de bullying, mas que as pessoas tenham paciência, tenham calma, não façam discriminação para que ele possa se estabilizar e até mesmo recuperar. Porque essas questões dentro da escola, Nicomedes, não são específicas de um ou de outro, tem várias pessoas que têm essa questão do estado emocional frágil, estabilidade emocional, tem lá os seus problemas, e eles hoje precisam, sinceramente, Nicomedes, acho que vai ter que colocar psicólogos, psiquiatras, um atendimento médico dentro das escolas para poder avaliar. Porque hoje, professor, supervisor, orientador, já não dão conta mais de avaliar ou ter o controle de todas essas instabilidades desses jovens. Saudades do nosso tempo, hein, Nicomedes? Já ia te falar aqui a solução. A solução é quebrar todas as telas de celular, voltar todo mundo para a mesa para almoçar junto em família, voltar todo mundo a ler a Bíblia, orar cada qual na religião que ele professa, e todo mundo amando o pai, a mãe, é isso que tem que fazer. Agora fica um no canto com a tela de celular, o outro no outro canto. Quem é esse aí? Não sei, isso é um estranho que mora aqui em casa. Não tem relacionamento mais, Fantônico. Até no trabalho, até no trabalho, as pessoas não querem se relacionar, as pessoas querem ser protocolares. E a humanidade está pagando caro por algo que ela vem plantando já há algum tempo. Excesso de tecnologia, excesso de juízo, e a rede social está aí. Todo mundo vira juiz, todo mundo vira promotor, todo mundo vira delegado, mas não acha na rede social um apaziguador, um aconselhador, um mediador. Graças a Deus que, nesse caso, ele não ofendeu nenhuma vítima. Graças a Deus. Só o fato de ter entrado e tentado, para mim, já foi agressivo demais. Mas como o Fantônio bem orientou, ele está por perto lá e conhece do caso, agora é aguardar o cuidado com esse rapaz que entrou armado. Explicá-lo também que ele não pode fazer isso, Fantônio. Porque se tem alguém armado ali, por exemplo, alguém da segurança, das forças de segurança, teria que ter feito um disparo nele. E aí? Como é que a gente estaria falando de quê agora? A gente estaria aqui criticando um policial, algum agente das forças de segurança, por ter disparado em alguém. Porque a rede social está aí para isso. Eles julgam a imagem e falam o policial não pode fazer isso, fulano não pode fazer isso. Assim como ele também não pode fazer isso. Apesar de estar com sofrimento mental. E isso tem que ser comprovado também com perícia. Com perícia. Ele tem que ser acompanhado sim, Fantônio. Ele, a família e também os colegas da escola, que a gente não pode inverter a lógica também. Fala, Fantônio. Recomendo, só um detalhe. Esse cidadão de 19 anos já está em acompanhamento psiquiátrico, psicológico, por atendimento médico, pelas autoridades do sistema de saúde da cidade virgem da Lapa. Então, ele já tem um histórico de instabilidade e está sob acompanhamento. Evidentemente que o ambiente escolar é muito dinâmico. E aí você conter o ímpeto, a adrenalina, você conter os hormônios, todos esses aspectos dentro de uma sala de aula, de pessoas de diferentes meios sociais, de diferentes meios de formação familiar, conforme você citou, realmente é muito difícil. O professor hoje, ele tem que ter uma capacitação muito grande, um controle muito grande para administrar essa situação. E você olha aqui a escola. A escola tem professor, orientador, supervisor, psicopedagogo, tem uma série de profissionais, tem diretor, tem tudo isso. E, às vezes, as questões falham. Logo mais do MG Record, nós vamos trazer mais detalhes a respeito da investigação desse caso. Mas, Nicolás Médio, quero realçar essa questão que você disse dos laços de família, das questões familiares, da boa conversa, tirar um pouco essa tecnologia, esse tecnicismo que está dentro de casa, que impede que pai e filho, que irmãos se comuniquem, ou até mesmo colegas de sala de aula, ou até mesmo de escola. Porque, veja bem, Nicolás Médio, o aluno de 16 anos que ele estava à procura, armado com essa faca, simplesmente o conhece da mesma escola. Mas eles não estão na mesma sala, eles não têm contato direto. Então, todos esses elementos serão avaliados, quantificados. Então, por isso que, nesse momento, o que é importante é que as pessoas não taxem esse cidadão que já está emocionalmente abalado, que tomou essa medida drástica com algum tipo de discriminação ou tipo de visão. Eu estou sendo inocente demais? Não. Só estou tentando contribuir. Todos nós temos que ser responsáveis por isso. até mesmo no sistema de comunicação de não criar esse estereótipo. Porque esse cidadão precisa de recuperação, a família precisa de apoio. Então, é o que você disse, é carinho, atenção e oração para que a gente consiga estabilizar essa situação e evitar outras situações em unidades de escola, Nicolás Médio. É, Fantoni, você está muito longe de ser inocente, você está sendo humanista. Eu conheço você, conheço seu caráter, sua índole, sua formação jornalística. e o seu empenho, a sua seriedade com as coisas relacionadas ao ser humano. Você está sendo humanista, assim como é a minha formação. Minha formação humanista. O ser humano em primeiro lugar, ué. Sempre, sempre. Só que a gente precisa ter muito cuidado nessa hora porque a comunidade escolar é formada de muitas pessoas. Inclusive, os profissionais da educação que trabalham em escolas, eles sofrem ataques o tempo todo, ataques verbais, pressão psicológica. É, há casos aqui, conheço casos em Valadares, de um servidor público que atormenta as colegas de trabalho. Já passou por cinco escolas, o Estado não toma providência nenhuma. Fazer o quê? É cuidar, é cuidar do ser humano para que não tenha uma tragédia maior. Esse precisa do nosso cuidado, do nosso carinho também. Costuma ser, né, Jarão? Aquela resenha que tem no recreio, lá no intervalo, ficar colocando apelido nos outros, aí não sabe como é que está o equilíbrio do outro. Na minha época, você podia sofrer apelido à vontade, ele estava lá lirindo. Porque ele sabe que eu já contei os apelidos que eu tinha, mas eu nunca apelei com apelido. Já apelou, Jarão, com apelido? Você era chamado de quê, Jarão? Você era chamado de quê, Jarão? Hã? Ah, não, não vou repetir, não. É, mas aí, Votor, eu não ficava zangado com o negócio de apelido. Mas tem gente que apela. Aí o sujeito já está com remédio, não tomou aí, isso, misericórdia. Agora, Fontana, acompanha esse caso de perto, você falou que vai trazer uma reportagem logo mais do MG Record. Por gentileza, se você puder repercutir esse caso amanhã, puder ouvir a superintendência, se for escola estadual, não preste atenção nisso, superintendência regional de ensino, se for municipal, a prefeitura, tá? Então, no caso, você já confirmou que é a superintendência regional de ensino. Ouça a turma aí da pedagogia, ouça, pede uma nota aí do governo do estado, é, porque a gente precisa ver se essa família tá sendo acompanhada, viu, Fontana? Eu sei que você vai trazer a reportagem com o Saulo, mas repercute isso pra gente, pode trazer, suitar o assunto pra mim amanhã aqui no Balanço Geral, que eu tenho muito interesse em isso aí, em nome da comunidade escolar. Obrigado, viu, meu amigo?